Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família Estamos rezando juntos a novena da família E hoje, sexta-feira, vamos rezar pela libertação de todo mal Você que precisa receber a graça da libertação, peça agora à Sagrada Família com grande confiança Sabendo que Nossa Senhora São José e Nosso Senhor Jesus Cristo estão sempre ao seu lado E eu convido você a compartilhar essa oração no grupo da sua família Envie para aquela pessoa que precisa receber a graça dessa oração Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó Sagrada Família de Nazaré, vos pedimos hoje com grande confiança A libertação do mal, da vida deste nosso irmão e dessa nossa irmã Que nesta novena que vos oferecemos, possam ser afastado de nós toda influência maligna Toda inveja, todo ódio, tudo aquilo que é contrário a Deus. Amém Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso Uma família que lhe fosse digna Concedei-nos, pelos méritos desta novena que vamos rezar Os dons necessários para minha família e eu vivemos na paz e no amor Jesus Cristo, ensinai-me a construir uma família feliz Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão Para conviver em união com os que me destes Vós que sois um só Deus, eterno e santo. Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sebutado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Louvemos a Maria Filha bem amada do Pai Eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Mãe admirável do Deus Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Louvemos a Maria Esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sagrada Família Rogai por nós E dai-nos vosso exemplo Jesus Maria Jesus Maria e José Nossa família vossa é Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada família vossa é. Jesus Maria e José, nossa 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 família vossa é. Amém. Vossas vossa vossa é. Vossa 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 é. vossa 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 vossa. vossa 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 é. vossa 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 é. E estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.